É fazer o vento cessar e se ele não quiser o mar acalmar E no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador E se ele não quiser matar a faraó, te levará no exército E te deixar só que eu venho para diversificar o exército inimigo Vier te aprontar o que é 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 Questiona ou adora, questiona ou adora Se ele nada fizer, mostre a sua fé, questiona ou adora 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 Glória a Deus!